NOSSA O que que tem ó? Nossa senhora Tava com uma caixinha De som dentro da bunda Vem lá Vem lá Mas com uma caixinha O que é isso? Boa bola! E aí, ó Vai, meu quilo Ó, meu quilo Caralho, meu quilo Vai, Eduardo Vai, Eduardo Ó, Eduardo Vou lá, vou lá, vou lá Agora pode Ô, Marcelinho, agora pode eu Tira, tira Deixa eu ver, deixa eu ver você É, é Abriu o Ipton E lá, meu carnal Coralho, coralho Coralho Aí, ó Ó, meu quilo É, meu quilo, atentado Ó, meu quilo Aí, ó Atentado Ó Ó Ó E aí, ó E aí, ó Ó Eduardo Eduardo E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Meu Deus do céu Que homem Que piloto E aí, ó E aí, ó E aí, ó Cara, esse monstro Ganha, gente Ó, meu quilo Ó Ó lá, DTzinha, duzentas Olha, que piloto Meu Deus do céu É louco Quase Caralho 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 É louco É louco Quase Caralho Caralho É, bicho, véi Ó, DTzinha, duzentos, ó Olha lá Lá, vai o meio quilo Ah, não Tô, né Vai na bota o meio quilo Vai na bota o meio quilo Vai Pouco ligeiro, né Pouco ligeiro, né Pouco ligeiro Pode vir Ilavetonete Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Ilavetonete Ó Lá veio o Rui É uma DTzinha Vamos, Rui Vamos, Rui Olha, ptira Oba Oba Não, não, não Assim, não Não bateu o radiador, não, né Não O que bateu? Vamos lá Ih, maria Oi Oi Ô, Pia, mas a Veio file lá Você perdeu, né Ô, Rui, eu tô gravando Olha que filepe, ó Pode vir Pode vir Pode vir, pode vir Ih, oi Olha Isso mesmo Agora volta lá Derrela assim, ó Eee Olha lá Derrela 250 Olha, pia Olha, pia Opa 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 Que que deu ali Ah, só deu uma Olha, pia, eu tô empinado Ó, meia quilo Você viu lá embaixo, bolão? Não Você pulou aqui Ah, pia Ah, pia Ah, pia Fale 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Carlão. Você veio tirar da mão, Carlão? Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.